Opa, tudo bom? Bem, se não tiver, meu amigo, já sabe, né? Vai ficar agora porque a gente vai começar aqui mais um joguinho novo no canal. Dessa vez eu trago pra você, esse aqui que você já é um velho conhecido, já deve ser um velho conhecido seu. Por que a tela ficou preta? Já deve ser um velho conhecido seu, né? Estou falando de Five Nights at Freddy's, esse aqui que é o Security Breach. Eu não sei como é que ele funciona, tá bom? Não faço a mínima ideia. Não vi gameplay, eu sei como que o Five Nights funciona, tá? Não sei como esse em específico funciona. Não vi gameplay dele, não vi nada. Por que a tela tá preta? Bugou, já? Mas já no menu. Eu vi algumas informações na Steam a respeito de alguns bugs visuais, algumas coisinhas assim. Tomara que não atrapalhe muito, tá? Estou trazendo esse jogo no domingo, porque ontem não deu pra me trazer jogo. Geralmente eu trago sábado e no domingo fico light, né? Mas como eu não trouxe nada no sábado... Bora dar um novo jogo aqui, né? Simbora. Avisa se... Beleza, tá bom, né? Bom, meninos e garotos, Fazz Bear Entertainment gostaria de você colocar suas mãos juntos... ...por que a... Tá? Cadê a legenda? Eu não coloquei ela, velho. Por que que não tá aparecendo? Meu Deus do céu, o que que é isso, velho? Eu ia falar demais. Os senhores, a gente apresenta... Os balabra, blablabra. Enfim, né? Nossa! O jogo tá bem netinho mesmo, olha só. Olha só. Gostei, hein? Gostei, gostei, gostei. Simbora. Tá, tá. Isso aqui é um toque que eu colocaria facilmente no meu celular. Quando as pessoas me ligarem, né? Atualmente tá com a mesma, eu acho que tá o... Tá algum toque do Metallica lá, velho. Eu esqueci. Enfim. Irrelevante nessa informação pra você. Mas isso aqui é um toque que eu colocaria. Ó. Aham. Ah, a música de... Parece melhor com essa, essa música, mas beleza, né? Meu Deus do céu. Essa música, ela vai se tornar algo tão ruim na minha vida, que eu nunca mais vou esquecer. Eu tô até vendo, velho. Porque esse jogo aqui... Peraí, o que que tá acontecendo? Eu não sei o que que tá acontecendo. Eu tô sentindo a gente reagindo aos animatronics. Tocando um rock dos anos 70, que é muito louco. Né? Aparentemente. Eita, bugou. Ei, bugou. Hum, bugou. Tá. O que que foi detectado ali, irmão? Eixa, foi a Ubisoft que fez esse animatório pequenininho. Aí, aí é foda, bicho. É, acontece mesmo, cara. Eles fizeram, né? E apressaram lá os desenvolvedores e aí dá nisso. Aparentemente, não sei. Alô? Ubisoft? Ubisoft? Gente? Por que que tá tudo escuro? Opa! Tá bom, tá bom. Tá, 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 tá. Eita, entrou no modo... No modo de segurança, velho. O... O Fred. É, eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Não, né? Ah, tá, beleza. Showtime já está pronto. Meu Deus do céu. Por que que o jogo tá travando, velho? Tá. Tá rodando a 1Fs o jogo. Eu li alguma... Eu li alguma... Onde? Eu ainda não vejo você. Ok, escute. Você estava dormindo, então eu abri o estômago e acolhava dentro. O estômago? O estômago? O jogo tá rodando igual uma batata. Meu Deus do céu, o jogo tá rodando igual uma batata gigante. Sai do Fred. Parou de rodar igual uma batata. Voltou a rodar igual uma batata. O que que tá acontecendo, velho? Eu li algumas coisas a respeito na Steam, tá? Que as pessoas estavam tendo problemas de performance no jogo. Eu não sabia que era porra, que tava tão ruim, velho. Eu... Eu sou Gregory. Gregory. Eu vou notificar o ativo principal. Error de conexão. Eu não consigo conectar com o ativo principal. É ela. Ela cortou você. Ela não vai deixar você chamar para ajuda até que ela me encontre. Ela quem? Quem? Quem está procurando você? A sua mãe? Hum, é a chica. Quer ver? Olhar pela janela. Meu Deus do céu, o jogo tá rodando igual uma batata. O jogo tá rodando igual uma batata. Por quê? Pronto. Desativei o... O RTX. Aparentemente, ela está fazendo o jogo rodar igual uma batata, mano. O que não faz sentido. Sabe? Mas beleza, né? Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Não faz sentido nenhum. Acho que não tem computador no mundo que rode isso aqui. Não tem computador no mundo que rode isso aqui. Não tem computador no mundo que rode isso aqui. Ela pode me ajudar. Não, não. Eu não confio ela. Por que não? Eita. Eu não sei quem ela é, mas ela está tentando me encontrar. Não tem alguma maneira de você comunicar comigo, além de falar tão lento? Ah, pegue isso. É uma novela do Freddy Fazwatch. Por que o Freddy tá me ajudando agora, né? Aham. Fazwatch. Tá bom. O que isso faz? Pressiona a tab. Eita. Olha. Tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vambora, então. Beleza. Botou na parede que abre a porta dos fundos, né? Desenvolvedor, você tem que dar uma corrigida nesse jogo aqui, tá ligado? Porque tá meio, né? Enfim, né? Eu acho que tá muito pesado pra qualquer máquina no mundo rodar ela. No mundo. Tá? No mundo mesmo. Depois eu vou até procurar alguma coisa no YouTube pra ver se alguém consegue rodar isso no Ultra. Porque, putz. Né? Uma disse? Vambora, então, aqui, ó. A gente vem aqui. E o Best Fred sai da sala dele, tá. Ah, abriu a porta aqui, ó. Tá, beleza, entendi. Tem a lanterna. Mas já fechou? Ah, estação de salvamento. Pressione E para salvar o seu progresso. Isso demora um pouco, então fique atento. Segure E para fechar o cartão de instruções, tá? Entendi, 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 entendi. É aqui? É usar. Sobre-escrever seu jogo, sim. Ok, salvei. Tem a lanterna não, irmão? Isso aqui que é o duto? Meu Deus do céu. Aparentemente a criança tem problema. Ok, beleza, cheguei no duto. Eita. Tá falando com quem, velho? Tá falando com quem, velho? A Fox, a Roxy. Tá bom, né? Se você tá falando que você é melhor, eu que não vou discordar. Mano, e esse barulho aqui no duto? Ninguém ouve isso não, velho? Vou achar que é o que? Um rato? Rato de 30 quilos, velho? Que tá aqui andando no duto? Eu ficaria preocupado... É, eu ficaria mais preocupado com um rato de 30 quilos do que com uma criança, pra te falar a verdade, tá? Meu Deus do céu, não quero nem saber o que tá acontecendo ali. Vamos pra, vamos pra aqui, né? Tá faltando... Olha, tá faltando saber o que? Uma lanterna, né? Até agora eu não vi terror nesse jogo, né? Eu sei que... Enfim, né? Vamos embora. Tem pra cá, o que que tem pra cá? Nada, o que que tem pra cá? Tem alguém tocando uma guitarra muito louca ali. Tá bom, né? Tô voltando aqui? Não, né? Ah, é... Dá no mesmo lugar que eu tava vendo. É a... Eu acho que é a Chica, velho. Sei lá como é o nome dessa daí, eu acho. Chega aí, Fred. Interfone, senhoras e senhores... Ah, tá, beleza. Aham. Fred e sua turma. Tá. Frente do prédio, eles recebem álcool divertidos. Um voucher para uma soda grátis eu quero, hein? Soda grátis eu quero. Tá bom, né? Olha a Chica. E aí, Chica, você tá me vendo aqui no espelho, velho? Olha lá. Tá bom, né? Não falou que eles estavam cansados, velho? Não me parece... Mano, por que que o jogo tá travando? Não me parece cansado. Cara, que barulheira é essa, afinal? Que tá dando... Requer um nível de segurança, o quê? Requer um nível de segurança, o quê? Ah, tá, entendi, zero. Tá, tá bom. Tá bugado aí, mas... Olha o string. Cara, que barulho era essa, mano? Tem alguém fazendo alguma coisa muito louca ali, proibida. Essa aqui é a... É a Roxy, né? Que ela tava se vangloriando no espelho. Ah, o moleque pula, mas aparentemente não pula direito. Mano, por que que o jogo tá travando? Cara, o jogo tá travando, velho. Fred! Agora você é meu amigo, cara. Pelo amor de Deus. Por aqui que eu solto ele? Eita. Passe de foto pra abrir a porta. Nossa, velho. Balcão de conveniências. Hum, olha o que é isso. Encontre um passe de foto de Fred. O que é isso aqui, velho? Espera aí que eu já aperto o tab. Deixa eu ver o que é isso primeiro. Vou pegar uma bolsa, não sei pra quê, né? Ahn... Novas mensagens... Lê mensagens. Olá, Gregory. Olá, Gregory. Ah, tá. Isso aqui eu já li, né, velho? Meu Deus do céu, mano. Pera. Onde é que volta tudo aqui? Aqui, né? Fracasso de festa. Reclamação de cliente. Nós pagamos pelo mega pacote de festa de luxo de Glenn Fred. Ih, Fred quebrou assim que subiu no palco. Nós pagamos pra ele vir até a mesa e cantar parabéns. Ele deveria entregar o bolo. O aniversário da minha filha foi arruinado. Eu exijo reembolso. Eita, olha só, velho. Por que que uma criança tem acesso a esse tipo de mensagem? Gente, o jogo tá dando umas travadas. Tão esquisitinha, tadinho. Que eu tô ficando com... Passos para os bastidores. Onde é que é que eu pego esse negócio do Fred agora, né? E é uma boa pergunta. Que porra é essa? Eu ouvi um barulho ali, mas enfim. É aqui? Não. Cara, eu não sei onde é que eu pego isso, mano. Pera. Ah tá, beleza. Aparentemente isso aqui é um animatronic também. Aqui é um passe ali também. Ali que tem a tica. Onde é que eu pego esse passe, mano? Mano, que porra é essa, velho? Isso aqui é a sala de quem, afinal? Onde tá essa barulheira da porra ali? Gente, o jogo tá travando, velho. Não sei se eu vou conseguir trazer esse jogo pro canal, né? Se você estiver vendo esse vídeo, provavelmente eu trouxe, mas... Ah, abriu sozinho o bagulho aqui, ó. Ah tá, beleza. Ok. Como é que eu ia saber que isso aqui é abrido sozinho? Não ia saber, né? Até eu tentar. Passe de segurança, tá. Ai, que porra é essa, velho? Eu tomo um sustinho. É isso aqui, ó. Cara, esse moleque não tem uma lanterna. Tá tudo escuro aqui, velho. Não tô chegando nada. Acabou minha estamina. Eu não enxergo, velho. Eu não enxergo nada. Eu enxergo um pau no meu nariz aqui. E aí, como é que faz? Opa! Ali, ó. Free Pass. Achei, 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 achei. Pera. Aham. Pronto. Passe de foto. Achei, beleza. Agora eu vou lá libertar o Fred. Tô indo, meu amigo. Bem, espero muito que você seja meu amigo, né? Pelo amor de Deus. Isso! Superstar, é isso? Eu não sei o que poderá fazer. Eu sei como eu vou te sair daqui. Climbe-se em minha cavidade. Tem ainda tempo, mas nós temos que correr. Se eu estiver encontrado, eu vou ter certeza que eu vou voltar para minha sala. Eu vou escorrer-te ao caminho principal, através das utilidades. Tá, 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 tá. Beleza, beleza, beleza. É o caminho mais seguro. Ok, mas você tem que ter cuidado em ir ao redor. Eu não quero ser derrubado e torcedido em um pretzel. É verdade. Use a... Tá bom, beleza. Eu pressionei a pra sair. Os bots não podem encontrar Gregory quando ele está controlando o Fred. Entendi. Tá bom, então eu tenho que entrar dentro do Fred. Tá, vamos se esconder. Ok. E agora eu vou para onde? Chegue ao lobby principal do Pixaplex. E tem um passo aqui, né? Olha, é aqui que eu chego no lobby principal do Pixaplex? Tem bateria, o Fred. Como é que faz quando acaba a bateria, velho? Pelo menos o... Tá bom, né? E aí, mano? O robôzinho? Tá limpando o chão show ali, velho? Olá, pequeno. Se você está lá, diga algo. Ela está lá. Nós temos que voltar. Não se preocupe, Gregory. Mesmo se nós estivéssemos, você está seguro comigo. Ela nunca suspeitou que nós estivéssemos juntos. Mas, nós ainda devemos fazer o nosso trabalho no dia. Beleza, ele não pode chegar de volta à sala dele, então, né? Antes da meia-noite. Mas, por que aquela mulher quer me matar? Será que ela quer me matar mesmo? Ou ela quer me ajudar? Esse bosta pula? Não. Tá? Tô quebrado, como assim, velho? Tô quebrado, como assim, velho? Tô quebrado, como assim, velho? Ah, enfim, né? Escondesse. Ih, tô uma mulher aqui. Você deveria estar no lockdown. Oficiência Vanessa, eu não sei como eu saí aqui. Bem, você provavelmente saiu hoje, você sabe. O seu sistema criação e você arruinou o show. Agora, as partes e serviços têm você reduzido o poder. Você não tem uma preocupação. Só uma coisa mais para lidar com isso. Eu me desculpe. Quinze minutos para fechar. Eita. Oficial Vanessa? Ah, tá, né? Eu não entendi muito bem por que o oficial Vanessa... Eu te disse que ela estava por mim. Eu não disse nada. Eu vou te manter seguro. Deixe-nos ir. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ei, você não quebra essa corrente aqui não, velho? Como é que eu vou sair daqui, afinal? Pera, o que eu vou encaixar aqui, afinal, para te falar a verdade, né? Foi o Fred que me trouxe, né? Aparentemente, para os primeiros socorros aqui. Isso aqui é o primeiro socorro dele? Tá bom, né? Quem sou eu para... Né? Enfim, né? É para cá que eu tenho que vir, né? Ok. Esse local é grande, velho. Você pode ir em qualquer lugar no edifício? Correto. Fazerblast, Monte Golf, Roxy Raceway. Com autorização suficiente, olha só. Com autorização suficiente, olha só. Guestos nunca estão permitidos aqui, mas... Nossa, está travando o jogo, velho. Está dando as travadinhas... Pouca energia. Mano, como é que eu faço? Quando o Fred está com pouca energia, o que eu vou ter que arrumar aqui, velho? Ó, estou chegando em cima do Pizzaplex, eu acho, agora. Estou na B1. Olha lá, ó. É Freud sem energia. Freud está sem energia. Ele não poderá ajudar até o começo da próxima hora. Meu Deus do céu. Como assim não pode ajudar? Está gravando o binário demais. Eita. Tá, beleza. Então, me gui, então. Aqui eu dou uma salvada, né? Salvar logo. Ok. Ah, que que é isso, porra? Nossa, faz isso não, velho. Você é louco, mano? Nossa, meu Deus do céu. Eu não fiz com esse socorro do nada. Eu vou tomar um susto da porra, tá? Beleza, aqui, ok. Nossa, ainda tem um negócio na minha perna, velho. Tô tendo um susto, bicho. Tá, eu tenho que vir pra cá, então, né? É Chica. Talvez eu possa distrair ela com algo. Pera, o que que ela está fazendo? Pressione para derrubar objetos e distrair os botes. Não seja visto. Tá. O que ela está fazendo? Ela está comendo alguma coisa ali, velho? Tá, entendi. Calma lá, Chica. Tá, consegui passar dela com sucesso, obviamente, né? Que eu sou um... Eu sou um mestre da furtividade, tá? Entendi. Segure o chifre pra correr. Você não pode correr pra sempre. É, eu já, eu já, eu já, né? Enfim, né? Eu já aprendi isso, já. Mas por que que eu iria correr? Agora. Tá. O que que eu tenho que caçar aqui agora, né? Mano, esse local é muito grande, velho. O que que tem pra cá? Eu me esgui... Nossa, já estou perdido. Calma, gente, já estou perdido. Pera, deixa eu continuar reto. Olha, pra salvar, graças a Deus. Bora dar uma salvada aqui. Ok. Por que que eu parei vir o jacaré aqui? Eu não entendi como é que funciona essa situação. Ai! Nossa, você é louco? O que é esse cara, mano? What the fuck do nada, velho? Calma. 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 Meu Deus do céu. Eles vão me matar. Vai, porra. Ai. Não estou nada, velho. Gente, pelo amor de Deus. Espera um pouquinho. Rapidinho, na moral. Calma, 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 calma. Ai, coisa atrás de mim é foda, velho. Na moral. Nossa, odeio coisa atrás de mim. Só para de travar o jogo, porra. Entra, seu bosta. Bem-vindo, Gregory. Você encontrou um escritório para a segurança. Você deveria estar muito segura aqui. As portas foram projetadas para manter nossos staff de segurança muito bem treinados. Se você tiver um emergencial. E eu sou altamente treinado, né? Eita. Eita. Tá. Tá, beleza, calma lá, calma lá, calma lá, Bela, pera, TAB, tá, não tem nada que me ver, né, pressionei para apertar o botão, tá, ok Verifique as câmeras, use mouse para alternar as câmeras do mapa Cadê as câmeras? Ah, tá aqui, ó, entendi, olha lá Tá, você deve ir ao ícone de alerta vermelho Alterne entre as câmeras para encontrar um negócio seguro, ó Eita, eu dou zoom indo, ó Onde é que eu... Ah, é aqui que eu atendo entre as câmeras, ó A tica tá ali comendo alguma coisa Olha que porra que essa tica tá fazendo Aqui tem um cara louco batendo, ó, aqui um local seguro Kenhal 1 No caso é esse aqui, né, que é o local seguro, né Bora salvar aqui, ok Esconderijo Pressione-a quando estiver perto de esconderijo para escapar dos botes Aviso, quando o bot ver você se escondendo, ele pode te achar instantaneamente, tá, entendi Oh, meu Deus do céu Ele tá aqui, ele tá aqui muito Ele tá aqui, não tá? Calma, 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 calma Calma, deixa eu me esconder aqui mais um pouco Ah, mano, pelo amor de Deus, cara Mano, por que eu invento de jogar essas coisas, né? O jogo tava tão legal até agora Pouco, tava caminhando, tava dentro de um De um shopping Ia pra um lugar chamado Pizza Plex Onde tem pizza, aparentemente Ah, não, agora Aí eu tenho que pegar Cadê? Ela tá dando voltinha aqui, velho Olha lá, olha lá Sabe o que é foda? Ah, eu tô aqui, ó É eu ali? Ah, é eu ali Ela tá logo aqui atrás, tá? Entendi, entendi Agora eu entendi como é que funciona esse negócio de câmera de segurança Aparentemente, eu acho Mais ou menos Mais ou menos, mais ou menos que pra mais Ah, ok Saída Cheguei Nossa, está fechado, velho Que protocolos noturnos? Não, não Espera, eu ainda estou aqui Agora o que eu devo fazer? Eita Você vai poder escapar quando as portas de segurança se abrirem às 6 da manhã O robô, pelo amor de Deus, o bairro não ajudar Espera 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 Meu Deus do céu Mano O robô Esse robô aí Esse robô é muito decaguente, velho Você viu? O que é isso? Eu não estou no lugar nenhum, tica Pelo amor de Deus, mano Você não me viu aqui Como que ela não me viu? Eu não faço a mínima ideia, velho Cara, onde é que eu estou? Eu não faço a mínima ideia Espera, calma, 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 calma Ó, eu estou aqui Eu estou onde, velho? Eu estou aqui, ó Sei lá onde é que eu estou, velho O que eu tenho que fazer aqui agora? Olha lá Isso aqui abre Calma Não posso gastar a minha estamina toda correndo, né? Porque senão dá ruim Eu não vou voltar para lá mais nem a pau Nem se me pagarem dinheiro em forma de dólares e diamantes Eu não volto para lá Só se eu for brigado Aí eu não tenho jeito, né? Ah, esse bicho é burro Ele não me vê de muito longe O que é relativamente bom, né? E se ele abre? Cara, eu posso ficar perto desse robô, não, velho Ele não é confiável, não Pensei que o robô era confiável Ai, tem um negócio de salvar aqui Graças ao bom Deus Aqui, ok Salvo com sucesso Onde é que eu vejo a hora, cara? Eu não faço a mínima ideia onde é que eu vejo a hora Missões Saia Eu já fiz tudo, agora acho que eu só tenho que esperar até as seis Mas eu não consigo passar aqui Deixa eu ver Não, não dá como passar Eu consigo passar pra cá? Também não Pera, não passa, né? Isso aqui não se mexe não se eu chegar perto, né? Ah, tem um L pra abrir Pera, então eu consigo abrir o de lá, velho Por que eu não vou passar ali na frente aquele robô policial e da tica Mas nem a pau Hum, não tem um E de abrir aqui Puta merda, mano Eu tenho que passar por ali Eu sou obrigado a passar por ali Tá Esse robô policial não vê, velho Máquina de melhorias no atendimento ao cliente Robô, fica quieto aí, velho Meu Deus do céu Máquina de melhorias Onde é que tá isso? Máquina de melhorias no atendimento Tá, deixa a tica lá em cima Esse aqui abre? Não Lá pra cima que eu tenho que ir, velho É só devagar, tá? Sabe? Ó, a tica tá ali Ela é meio burrinha, tadinha É só não deixar ela me ver Agora eu vou entrar pra cá Meu Deus do céu Robô, por favor, velho Ai, meu Deus do céu, velho Calma Robô Na moral, na moral Ó a velocidade Esse robô E agora eu me... Isso aqui não é um atendimento ao cliente Isso aqui é a cozinha, aparentemente, né? Não, não pode ir agora eu tô indo Não tem mapa aqui embaixo, velho Machados e perdidos Que louca é esse? Pera, ela me viu? Ela me viu! Calma, 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 calma É que pergunta, né, Douglas? Que pergunta idiota, né? Você já te viu, né? Eu não quero doce, não Você é louca? E é rápido ainda A porra Olha só Ah, eu vou ficar aqui dentro Para o resto da minha vida, né? Você sabe disso, né? Engraçado que ela consegue passar Para onde é que ela passou, velho? Ela tava aqui em cima Como é que ela desceu tão rápido, cara? Isso não faz nem sentido, mano E aí, irmão? Você vai embora daqui ou não vai? Como é que funciona esse negócio? Eu não vou sair daqui nem a pau Eu não vou sair daqui Eu não vou sair daqui Ó Que legal Achei uma moeda de 50 centavos Aqui do meu lado, ó Eu posso contar Quantos Em que ano ela foi feita Foi feita em 2017, tá ligado? Ela tem o nome Brasil aqui Saca? Eu nunca parei para reparar Como a moeda de 50 centavos É tão bonita, né, bicho? Só parei para reparar Agora que tem um A porra de animatronic louco Eu tô me seguindo Eu vou ter que sair, né? Descer Ah, não quero saber Da sua simpática Pelo amor de Deus Não, calma, 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 calma Esconde, porra Ela tá aqui do meu lado, né? Ela voltou, ok, beleza Calma Calma que agora vai dar Ó, se você achar o desperdício ali Tá bloqueado Meu Deus do céu, velho Mano, é impossível Passar por ali Como que ela chegou atrás de mim, cara? Como que essa porra chegou atrás de mim? Isso não faz nem sentido, velho Isso não faz nem sentido, mano Sai fora Nossa senhora Ah, mano, como que ela chegou atrás de mim? Que merda é essa? É o Sonic? Não é a Tica É o Sonic, né? É o Sonic Rosa Só pode O que que foi isso, velho? Ela foi muito rápido Pra trás de mim, gada Ah, mano Beleza, mas olha só Já tá dando um tempinho bacana de vídeo, né? Já tá dando aquele Já tá dando um tempinho Já deu pra perceber Como que esse Five Nights Aqui funciona Bem Vou dar uma encerrada por aqui, né? Já deu um tempinho Já deu um tempinho primordial aqui Trinta poucos minutos Tá bom já Então, espero que você tenha gostado Desse vídeo até aqui Nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Eu vou trazer esse jogo Mais uns dois ou três episódios Nem, não sei Ou até zerar Não faço a mínima ideia Mas eu trago ele ao longo da semana Pra gente Pra você dar uma conferidinha Junto comigo aqui, tá bom? Espero que você tenha gostado Nos vemos no próximo vídeo Até mais Falou Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto